Eu nunca tinha visto vaqueiro na capital A Patricinha só no chão e o vaqueiro passando mal Mas o vaqueiro agora está atualizado Só andar de roupa nova e de SW4 Ontem a noite eu sonhei que a gente tava junto Casamento contubado, não tem união Mas o vaqueiro agora está atualizado O Patricinha, bandida Agora está chorando e não tem meu perdão Demorou muito tempo e já estou com outra Baguncei a sua roupa e o seu coração Eu disse Patricinha, bandida Agora está chorando e não tem meu perdão Demorou muito tempo e já estou com outra Baguncei a sua roupa e o seu coração Eu nunca tinha visto vaqueiro na capital A Patricinha só no chão e o vaqueiro passando mal Mas o vaqueiro agora está atualizado Só andar de roupa nova e de SW4 Ontem a noite eu sonhei que a gente tava junto Casamento contubado, não tem união Mas o vaqueiro agora está indo embora A mala está lá fora e o seu coração Eu disse Patricinha, bandida Agora está chorando e não tem meu perdão Demorou muito tempo e já estou com outra Baguncei a sua roupa e o seu coração Eu disse Patricinha, bandida Agora está chorando e não tem meu perdão Demorou muito tempo e já estou com outra Baguncei a sua roupa e o seu coração Bota pra descer seu menino Isso é vaqueiro já pisada Gravando tudo com o Wesley e CDs Chama seu menino Alô minha carreta e os britos Tamo junto meus vaqueiros Eu vou te convidar pra dar uma sarrada Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Na frente do paredão Taque esse bumbum safada Na frente do paredão Taque esse bumbum safado Desce taca, taca, taca Esse bumbum safado E vem nesse rabetão Desce dar uma sarrada Desce taca, taca, taca Esse bumbum safado E vem nesse rabetão Desce dar uma sarrada Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Eu desce taca, taca, taca Esse bumbum safado E vem nesse rabetão Desce dar uma sarrada Eu desce taca, taca, taca Desce bumbum safada e quem desce rabetão? Desce dar uma sarrada, eu desce taca, taca, taca Desce bumbum safada e quem desce rabetão? Desce dar uma sarrada, eu desce taca, taca, taca Desce bumbum safada e quem desce rabetão? Desce dar uma sarrada Amor meu parceiro Daniel Gilmões, toca essa no paredão meu raque Mais um dos vaqueros lapisada Alô minha família Arthur Tamo junto A gente já ficou só uma vez e já senti o cheiro de amor no ar E por tudo que a outra me fez eu não pensava em me apaixonar Mas fico desenhando em pensamento aquele lindo momento que ela veio me beijar Foi esse olhar que eu procurava, mas foi numa vaquejada que eu fui te encontrar Por uma vaqueirinha, manti mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro, será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueirinha vir pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantê-lo Amar é bom, tô amando de novo Chama na boca com os vaqueiros, menino Se é vaqueiro da pisada, cd promocional 2020 A gente já ficou só uma vez e já senti o cheiro de amor no ar E por tudo que a outra me fez eu não pensava em me apaixonar Mas fico desenhando em pensamento aquele lindo momento que ela veio me beijar Foi esse olhar que eu procurava, mas foi numa vaquejada que eu fui te encontrar Por uma vaqueirinha, manti mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro, será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueirinha vir pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantê-lo Amar é bom, tô amando de novo Por uma vaqueirinha, manti mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro, será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueirinha vir pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantê-lo Amar é bom, tô amando de novo RR Paredão, vai divulgar o zaqueiro Meu parceiro Romeu Roberto, tamo junto Alô meu parceiro Carlinhos, compositor de jardim Obrigado pela canção, meu querido Estourou, velho Euclides Paredão, tamo junto De piseiro os vaqueiros, seu menino Puta em cavalo brabo, toma pinga com limão Na fregagem de boi no mate, na corrida de morão Elas gostam do piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Elas gostam do piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração É sair do seu cavalo, vamos dançar um piseiro Oh, 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 oh Olha em mim, que eu tô solteiro Não precisa jogar água Deixa levantar a poeira Pisando, pisando E vem ser minha vaqueira A gente é sair do seu cavalo, vamos dançar um piseiro Oh, 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 oh ali em mim, que eu tô solteiro Não precisa jogar água Deixa levantar a poeira Pisando, pisando E vencer minha vaqueira Oh papai, rocha, isso é vaqueira da pisada Chama no piseiro Alô minha serrita, chama, chama Puta em cavalo brabo, toma pinga com limão Nossa gás de boi no mato e na corrida de morão Elas gostam de piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Elas gostam de piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Nessa aí do seu cavalo, vamos dançar no piseiro Oh, 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 cola em mim que eu tô solteiro Não precisa jogar água, deixa levantar a poeira Pisando, pisando e vencer minha vaqueira Até sair do seu cavalo, vamos dançar no piseiro Oh, oh, cola em mim que eu tô solteiro Não precisa jogar água, deixa levantar a poeira Pisando, pisando e vencer minha vaqueira Pode aparecer minha galerinha Oh, papai Isso é vaqueira da pisarra CD promocional 2020, velho Chama seu menino R. 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 Paredão Tamo junto Alô, meu compositor Naldinho Obrigado pela canção, meu querido Meu parceiro Sanclete Tamo junto A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais Eu não aguento mais A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais Eu não aguento mais E todo dia quer beber E toda noite quer sair Saio como as duas Aí fica feio pra mim Todo dia quer beber E toda noite quer sair Saio como as duas Aí fica feio pra mim A minha nega e sua prima Vai até de madrugada Querendo beber comigo Eu não aguento mais A minha nega e sua prima Vai até de madrugada Querendo beber comigo Eu não aguento mais Eu não aguento mais Não aguento mais Beber com duas mulheres Tá me custando caro Eu não aguento mais Eu não aguento mais, a minha nega tá bêbua e eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulher, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêbua e eu não aguento mais Vai gravando tudo ao vivo, meu parceiro Wesley C.D.S. Vamos ver a barbalha A moça do meu Parnamirim, tamo junto A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais, eu não aguento mais A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais, eu não aguento mais E todo dia quer beber e toda noite quer sair Saio com as duas e fica feio pra mim Todo dia quer beber e toda noite quer sair Saio com as duas e fica feio pra mim A minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais A minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulher, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêbora e eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulher, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêbora e eu não aguento mais Estourou menino Isso é vaqueiro da pisada Estourou menino Eu estou no comando arrebetando os paredões E joga a mão pra cima, vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar Eu estou no comando arrebetando os paredões E joga a mão pra cima, vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar É bom demais, essa batida Quando eu toco a galera se anima É bom demais, esse pancadão Quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais, essa batida Quando eu toco a galera se anima É bom demais, esse pancadão Quando eu toco todo mundo sai do chão Meu parceiro Ailton Divulgações História do Paredão, seu menino Jota, sou o pancadão moral Meu parceiro Cival, tamo junto Eu estou no comando arrebetando os paredões E joga a mão pra cima, vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar Eu estou no comando arrebetando os paredões E joga a mão pra cima, vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar É bom demais, essa batida Quando eu toco a galera se anima É bom demais, esse pancadão Quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais, essa batida Quando eu toco a galera se anima É bom demais, esse pancadão Quando eu toque todo mundo sai do chão Alô meu parceiro Romão Roberto Tamo junto meu vaqueiro Vai divulgando os vaqueiros da pisada Alô vaqueiro da mídia Minha galerinha de barbalha A vida que os vaqueiros tão chegando Alô Dudu CD Vai divulgando os vaqueiros DLS Divulgações Tamo junto meu vaqueiro Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro Olha o zaqueiro do piselo Aonde tem com a roupa Pode crer que eu to no meio Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro Olha o zaqueiro da pisada Mulherada tá dançando e tomando uma gelada Esse é o menino Essa é a nossa Bola para esse meu vaqueiro Chama o menino Que esse é o vaqueiro da pisada Aonde tem forró Eu vou Aonde tem piseiro Eu estou E se tem mulher bonita Eu tô no meio A vaquejada tá rolando O paredão tá capizeiro Aonde tem forró Eu vou Aonde tem piseiro Eu estou E se tem mulher bonita Eu estou E o zagueiro Eu tô E se tem mulher bonita Ele pode crer que eu to no meio Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro Vaqueiro da pisada A mulherada está toalhando e tomando uma gelada O Entscheidão, olha o zaqueiro O�로 Vaqueiro do piselo Aonde tem forró Pode crer que eu to no meio Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro Oidée que ela bonita É o zaqueiro, olha o zaqueiro O�로 raspisada A mulherada está toalhando e tomando uma gelada Arrocha meu parceiro aí, divulgações, velho Isso é vaqueiro da pisada, seu menino Oh, minha galera bonita Aonde tem forró, eu vou Aonde tem piseiro, eu estou E se tem mulher bonita, eu tô no meio A vaquejada tá rolando o paredão pra capizeiro Aonde tem forró, eu vou Aonde tem piseiro, eu estou E se tem mulher bonita, eu tô no meio A vaquejada tá rolando o paredão pra capizeiro A luz aqueira, a luz aqueira, a luz aqueira Do piseiro, aonde tem forró, pode crer que eu tô no meio A luz aqueira, a luz aqueira, aqueira da pisada A mulherada está dançando e tomando uma gelada A luz aqueira, a luz aqueira, aqueira do piseiro Aonde tem forró, pode crer que eu tô no meio A luz aqueira, a luz aqueira, a luz aqueira da pisada A mulherada está dançando e tomando uma gelada Bora pra descer minha galerinha de jardim A dor do meu Ceará, meu parceiro é de mil Paredão, tamo junto, véi Arrocha, seu menino Alô, meu parceiro, São Clássio C10 Tamo junto, meu raqueiro Chama, seu menino Estouro de verdade, não dá mais pra segurar E todo paredão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamado na pressão Tem que tocar, piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Alô, meu parceiro, Daniel do Paredão de mães Tamo junto, meu raqueiro Divulga os vaqueiros aí, raqueiro Alô, meu parceiro, DJ Mark Douglas Estouro de verdade, não dá mais pra segurar E todo paredão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar, piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade, não dá mais pra segurar E todo paredão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando na pressão Tem que tocar, piseiro, senão ninguém vai não Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, 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 bora pro piseiro Bora, 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 bora pro piseiro Bora, bora, bora pro piseiro do vaqueiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Alô, meu parceiro, alô, nisso Meu raqueiro é este matelado, menino Poxa, velho Chama, foi Foi o sucesso dos vaqueiros aí, menino E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Alô, meu parceiro, Elton Lima Obrigado pela canção Estourado na balada, o estoque do paredão Vaqueiros da pisada que anima a multidão Orlandinho arrasta, bota a poeira, vai subindo Vai chamar no piseiro e a galera sacudindo E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Meu parceiro, TF Divulgações Vai divulgando os vaqueiros Cheguei na vaquejada, as meninas me olhando Quando vê o vaqueiro quer dançar Forra beijando Sou pegador de temido Não fico no desengano Vem pra cá as meninas que eu vou botar é curando E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro O estourado da balada, o estoque do paredão Vaqueiros da pisada que anima a multidão Orlandinho, arrasta, bota a poeira, vai subindo Vai chamar no piseiro e a galera sacudindo E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Alô meu parceiro Arilto Divulgações, vai divulgando os vaqueiros Olha o piseiro diferente Alô meu parceiro Naldinho Compositor Obrigado pela canção meu querido Tamo junto velho Paredão, ostentação, estourou papai Ela chegou na vaqueja, na vaqueirinha do setão Foi seu cavalo arriado em cima do caminhão Quem duvidava dela agora paga pra ver O vaqueiro se apaixona só de ver ela correr Chegou na vaqueja, na vaqueirinha do setão Foi seu cavalo arriado em cima do caminhão Quem duvidava dela agora paga pra ver O vaqueiro se apaixona só de ver ela correr Botar no seu cavalo, corre na competição Essa é minha vaqueira, quero ver o boi no chão Na pista é a primeira a derrubar o boi Na faixa, logo tô Valeu, boi, essa é minha vaqueira Espora de ouro, cavalo de um milhão Chegou na vaquejada, na vaqueirinha do setão Espora de ouro, cavalo de um milhão Na pista de vaquejada, ela é ostentação Espora de ouro, cavalo de um milhão Chegou na vaquejada, na vaqueirinha do setão Espora de ouro, cavalo de um milhão Na pista de vaquejada, ela é ostentação Ela chegou na vaquejada, na vaqueirinha do setão Com seu cavalo arriado em cima do caminhão Quem duvidava dela, agora paga pra ver O vaqueiro se apaixona, só de ver ela correr Chegou na vaquejada, na vaqueirinha do setão Com seu cavalo arriado em cima do caminhão Quem duvidava dela, agora paga pra ver O vaqueiro se apaixona, só de ver ela correr Voltado em seu cavalo, corre na competição Essa é minha vaqueira, quero ver o boi no chão Na pista é a primeira a derrubar o boi Na faixa, logo tô, valeu, boi Essa é minha vaqueira Espora de ouro, cavalo de um milhão Chegou na vaquejada, vaqueirinha do setão Espora de ouro, cavalo de um milhão Na pista de vaquejada, ela é ostentação Espora de ouro, cavalo de um milhão Chegou na vaquejada, vaqueirinha do setão Espora de ouro, cavalo de um milhão Na pista de vaquejada, ela é ostentação Meu parceiro aí, interrogações Bota a padecer no raqueiro Estoura seu menino Alô Daniel do Paredão de um mais Bota a padecer no raqueiro Chama, vai!